Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês pessoal? Gratidão a todos vocês que aqui estão, esse é o canal da Coruja, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo O nosso tema de hoje é recado do seu José Pelintra pra sua vida Opção número 1, o baralhinho marrom, opção número 2, o baralhinho da cor branca, opção número 3, o baralhinho roxo, opção número 4, o baralhinho da cor azul Qual será o recado do seu Zé pra sua vida? Mentaliza, peça licença, entre na sintonia com o seu Zé Seu José Pelintra é um ser maravilhoso, tá gente? Quem não conhece, procura a história dele, que você vai amar Vamos ver com o seu Zé aí O que ele quer te intuir, o que ele quer te dizer hoje Qual vai ser a palavra amiga, qual vai ser o caminho que o seu Zé vai te dar Participe também da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa Salve, Sr. José Pelintra, que o Senhor abençoe todos que estão vendo esse canal Traga saúde, prosperidade e amor e orientação espiritual Gratidão a todos vocês Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, vamos ver aqui O que o seu Zé quer te dizer no dia de hoje Canal Enigma do Oriente O canal da coruja, pessoal Vamos ver, salve, Sr. José Pelintra O que o seu Zé quer te dizer hoje? Pra você que escolheu a opção número 1 Então, pessoal, preste atenção O seu Zé fala o seguinte Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que realmente não sabem o que querem fazer no momento na área amorosa Aqui fala o seguinte Seu Zé fala que você está confuso ou confusa Entre duas pessoas aí, tá? Ou até mais de duas pessoas Pessoas que escolheram esse montinho Algumas pessoas estão no triângulo amoroso Outras estão na dúvida entre duas pessoas Mas o que o seu Zé fala é o seguinte Leve a sua vida momento a momento Se você ficar pensando, pensando tanto na outra pessoa Nos seus problemas, você não vai conseguir fazer nada O que o seu Zé fala aqui? Viva o momento Aproveite o momento, tá? Pra você poder equilibrar a sua vida amorosa E você vivenciar uma grande relação Aqui, o seu Zé fala muito claro Que você vai ter que escolher entre duas pessoas Aí é inevitável você escolher Alguém do seu passado que está enrolado Você já sabe como é a história com essa pessoa Cabe você saber se vale a pena ou não Uma outra situação aqui O seu Zé fala Que uma pessoa nova Que você deseja Ou vai desejar muito Essa pessoa vem pra trazer uma estabilidade Na sua vida E pra te dar amor Pra você Pra botar uma lença no seu dedo Entendeu? Seu Zé fala Muita sorte na sua vida amorosa Daqui pra frente Você querendo ou não Tu vai ter o início de uma relação Sólida Um relacionamento sério Com mensagem muito positiva pra você Aqui fala de uma pessoa nova Que vai entrar na sua vida Pra te trazer uma total estabilidade Porém Se você quiser a pessoa antiga Você vai ter Mas não espere mudança total dessa pessoa Porque essa pessoa aqui É uma pessoa muito enrolada, tá? É uma pessoa que ela não consegue Ser fiel há muito tempo Ou ser honesta por muito tempo E você sabe disso Seu Zé fala o seguinte Vem uma pessoa nova aqui Aonde ela vai trazer pra você Uma superação dos obstáculos Aonde essa pessoa vai eliminar Qualquer tipo de dúvida Que você tenha na área amorosa Por quê? Essa pessoa vem demonstrando desejo Demonstrando vontade De estar com você E te valorizando de uma forma sólida Trazendo pra você Uma estabilidade no amor Que você tanto precisa Então seu Zé fala o seguinte Se você não quer tomar nenhuma decisão agora Viva o momento Vai vivendo Agora Seu Zé fala pra você Muito claro aqui Você tá tentando Tentando Com alguém no passado Tá esperando Tá esperando E sua vida tá passando Por isso No WhatsApp Na tela do vídeo Resposta dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Principalmente na área amorosa Segundo recado Do Sr. José Pelinta Pra você No dia de hoje Canal Anigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Salve o Sr. José Pelinta Vamos ver Segundo O Sr. José quer dizer O pessoal do segundo montinho Recado do Sr. José Pra sua vida Bom pessoal Presta atenção aqui Aqui o Sr. José Pelinta Ele fala o seguinte Pra você O Sr. José fala Aqui que pessoas Que escolheram Esse montinho aqui Vão ter uma grande mudança Na vida Vem aqui Uma assinatura De um papel Assinatura De um contrato Ou uma resposta De alguma prova Que você fez Que vai te trazer Realmente Muita felicidade Alguma coisa Que você estava planejando Você vai ter uma vitória Aqui muito forte Uma vitória parcial Aqui você vai conseguir O que você quer Aqui Pra muitos Pode se tratar De um emprego Uma prova Que você foi fazer Você vai ser aprovado Um concurso Uma resposta Da justiça Alguma coisa Que vai te trazer Uma novidade Uma mudança São José fala Muita felicidade Você vai iniciar No trabalho Você vai iniciar Alguma coisa Fez um concurso Ou Combinou com a sua realidade Combinou com a sua realidade Participe da promoção Só com a sua energia O Whatsapp Está na tela do vídeo São cinco perguntas Que serão respondidas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp Resposta Dada no mesmo dia E fazemos E fazemos qualquer tipo Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Recado do senhor José Pelinta Para a sua vida Salve seu Zé Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Bom Seu Zé falou aqui Eu vou falar o primeiro Que me falaram No meu vidinho aqui Seu Zé fala Que uma pessoa orgulhosa Vai voltar para casa Pode esperar Que essa pessoa Volta para casa Essa pessoa te ama Tem amor forte Tentou a sorte Estava de cabeça virada Foi fazer besteira E voltou E agora vai ficar com você Volta para casa Volta para casa Essa pessoa volta Para o lar Volta para a família Segunda situação Que eu vou falar aqui Para você Eu falei a primeira Que falaram no meu ouvido Aqui Salve seu Zé fala aqui Que está chegando Um momento na sua vida Onde você vai ter Estabilidade Sabedoria Equilíbrio Eu vejo aqui Você cedendo mais Você se tornando Uma pessoa mais responsável E aqui fala Que você está Presta a viver Um grande amor Na sua vida Tá E essa pessoa Que está Nos seus caminhos Para viver Esse grande amor É uma pessoa Que vai te dar a mão E vai te conduzir De uma maneira benéfica Tá Aonde você vai ter Boas respostas Veja aqui Um período na sua vida Onde as coisas Vão melhorar Seu caminho Seu caminho estava Um pouco fechado Mas agora Ele está se abrindo Você iniciando Aqui Um relacionamento Onde você vai ter Toda uma estrutura De amor Retribuído E você vai conseguir Seus objetivos Junto com essa pessoa Uma pessoa Que você pensa muito Tem sentimentos Por você E essa pessoa Vai querer voltar Para a sua vida Tá Essa pessoa Você pensa muito nela Não é ilusão Essa pessoa Te ama E vai passar Por cima do orgulho Dela E volta Para os seus caminhos É o que Seu Zé fala aqui Nessas duas situações Canal Enigma do Oriente Gratidão 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 Que Seu Zé Abençoe a todos Vamos para a última Revelação Do Seu Zé Vamos ver aqui Qual é a última Revelação Do Seu Zé Hoje Como é bom Receber um recado De uma entidade Tão forte Né pessoal Saravá Se você está Nesse vídeo Não é por acaso A espiritualidade Trouxe você Até aqui Então agradeça Tenha gratidão E vamos ver Com o Seu Zé Pelinta Tudo o que ele Quer dizer aqui Quarta opção Recado do Seu Zé Para você No dia de hoje Opa Bom Seu Zé Fala aqui Que essa pessoa Que você está Conhecendo Você vai ter Um relacionamento Com essa pessoa Vocês vão Entrar aí Numa completude Vocês vão Entrar numa harmonia Vem alegrias Vem felicidade Não vai ficar Só nesse falar Vocês vão Para algo mais Não vai ficar Só nessa amizade Seu Zé Seu Zé Bom gente Você já conheceu Você já conheceu Uma pessoa Que você vai ser Feliz Está aqui Na mesa Essa pessoa Que você está Conhecendo Está tendo Essa amizade Essa pessoa Vocês vão Ficar juntos Para quem Não está Conhecendo Ninguém Uma pessoa Que você já Conhece E você vai Voltar a falar Ou está Conversando Ou conversa Às vezes Vocês vão Ter um envolvimento Amoroso Forte Tá bom Nos próximos dias Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a nossa Tiragem de hoje Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Enigma do Oriente